Música Aleluia Todo mundo nessa reunião tá aqui Obrigado Jesus Obrigado a tua fraternidade Música 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 Me conhecem Pelo nome Música Outros me conhecem Só de ouvir Falar Alguns São de perto Outros de longe Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou Eu sou aquele Que te ouviu chorar Eu sou o único Que escolheu ficar Amigo confidente O pai que sempre sabe Te aconselhar Mas conhecido Tu me é sua O bom da vida Eu sou a luz O vindo do meu A força Quando a sua Acabar E se precisar Cante Eu sou a sua Eu não preciso Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou o meu É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou Eu sou aquele Que te ouviu chorar Eu sou o único Que escolheu ficar Amigo confidente O pai que sempre sabe Te aconselhar Mas conhecido Mas conhecido Como eu sou O bom da vida Da selva Eu sou a luz O vindo do meu A força É a sua E se precisar Chame É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou o meu É só chamar Não é sobre religiosidade É de verdade Amor Está contigo A cada dia Na angúcia Ou na alegria Na dificuldade Ou na felicidade Eu não quero algo de momento Eu quero relaxamento Com profundidade Na intimidade Na intimidade E se precisar Perde tempo não Chama ele Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Não é sobre religiosidade É só chamar Ele vai contigo Pra tua casa Ele vai te fazer dormir Um sono tranquilo Leva paz Para tua casa Leva paz Para o teu interior Leva equilíbrio Para a tua mente Para o teu corpo Para a tua alma Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Eu sou teu pai É só chamar Eu sou teu pai É só chamar É só chamar Que Deus abençoe Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou teu pai É só chamar Que Deus abençoe Que Deus abençoe Eu sou teu pai